Mais ouça o CX, hein? E é putaria pa' ela O jeitinho que elas gostam é cachorrada pa' ela Aquele jeito que você merece Você quer barretada do top Toma, 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 toma Quando quer porradeiro de leve Quando quer porradeiro de leve Toma, 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 toma Quando quer porradeiro de leve Vai tomar, toma, toma, toma Toma porradeiro de leve E é putaria pa' ela O jeitinho que elas gostam é cachorrada pa' ela Aquele jeito que você merece Você quer barretada do top Toma, 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 toma Quando quer porradeiro de leve Toma, 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 toma Quando quer porradeiro de leve Toma, 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 toma Quando quer porradeiro de leve É isso, repertório novo do Tio Caga, vida Mais ouça o CX, hein? A rocha do La Tereza E é pra bater E é pra bater no paredão E é putaria pa' ela E é putaria pa' ela E o jeitinho que elas gostam é cachorrada pa' ela Aquele jeito que você merece Você quer barretada do top Toma, 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 toma Quando quer porradeiro de leve Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 E é putaria pra ela, o jeitinho que elas gostam é cachorrada pra ela Aquele jeito que você merece, você quer marretada do tom Toma, 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 toma Ou tu quer porradeiro que leve, toma marretada do tom Ou tu quer porradeiro que leve, toma marretada do tom Ou tu quer porradeira Festa é nossa, é de quem quiser Não, não, prefira essa aqui, ó, se liga Ei, Gabi! Chutei um balde, porra Separei de novo Tá chegando o ano novo Vou em busca de um balde novo Chutei um balde, porra Separei de novo Tá chegando o ano novo Vou em busca de um balde novo E o ano virou, suas amigas chegou Vou tacar nessas mina cavalona Paú, paú, paú Paú na Rapita e aí cerca é valeu, né, Paú, paú Paú na Rapita e aí cerca é valeu, né, Paú, Paú, paú Pau na Rapita e aí cerca é valeu, né, Paú, paú, paú Paú na Rapita e então cerca é valeu, né, Paú, paú, paú Paú na Rapita e aí 넣고 é valeu Pai,fiti, ôm véu, digam béu, digamенным, paú Vai, vem Caurval B� Bueno Vai, vai Por papai noel Vem cavalgando Papai noel Vem cavalgando Papai noel Delícia, vou na cavalgada Toda arrepiada Me deixa toda excitada Não tapa no meu bumbum Bando na minha cara Não tapa no meu bumbum Bando na minha rabada Não tapa no meu bumbum Vou na cavalgada Toda arrepiada Me deixa toda excitada Não tapa no meu bumbum Bando na minha cara Não tapa no meu bumbum Bando na minha rabada Não tapa no meu bumbum A festa é sua Onde a festa é nossa É de quem quiser A festa é sua A festa é nossa É de quem quiser É de quem quiser Chutei o balde porra Separei de novo Tá chegando o ano novo Vou em busca de um balde novo Chutei o balde porra Separei de novo Tá chegando o ano novo Vou em busca de um balde novo E o ano virou Sua amiga chegou Vou tacar essa mina Vamos lá Pau, 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 pau Pau na rapita Desce que é valone Pau, 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 pau De Gombel, de Gombel, de Gombel Bem vem cavalgando pro Papai Noel Bem vem cavalgando pro Papai Noel Então bem vem cavalgando pro Papai Noel Delícia, vou na cavalgada Toda arrepiada Me deixou todo excitado No tapo no meu bumbum Dependa na minha cara No tapo no meu vumbum Buda encalgada Toda arrepiada Endeso onde sei tada Na tapo no meu vumbum Dependa na minha cara No tapo no meu vumbum Dependa na minha raiva Odio é velho e nossa E quem quiser, quem dizer E se atorvar do caracelo A vida é sua, a vida é nossa É de quem quiser É pra bater no paredão Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só em seguir a marginal Passar o shopping da tua mãe Pra minha casa E não é pra ir tomar café Tem café Eu prefiro chá Que é pra relaxar Te deixar louco Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louco Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Te deixar louco Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Te deixar louco Eu gosto quando você fica louco Fica assanhado Fica toda solta Não faz assim pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim não tem por que parar E por mim tem que continuar Se é o que cê quer fazer então faça Tem que todas as regras deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá docinho, uísque e água de coco A poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra te tomar café Você já sabe qual é É só isso e guia mais não Passa o shopping da tua pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Sucesso! Tá valendo? Badlyzinho! Nós brisa sem fazer alarme A tropa do canga só tem menino selvagem Que fode, fode, fode com vontade Deixa que nós, aqui nós botar com vontade Então vamo Ai, 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 que mina perversa Vamo botar tudo na checa Ai, ai, ai Kimi na perversa Vamo botar tudo na checa Ela tira o palo na Jack pra botar na boca Ela tira o palo na boca pra botar na Jack Ela tira o palo na Jack pra botar na boca Ai, que bem na sua peca Ela tira o palo na Jack pra botar na boca Ela tira o palo na boca pra botar na Jack Ela tira o palo na Jack Manda não, manda não, vem assim, ah Você é um try e se faz sozinho Mais um sucesso Eita, tá valendo? Bota no paletão aí meu filho Nós brisa sem fazer alarme A tropa do canga só tem menino selvagem Que fode, fode com vontade Aqui nós bota com vontade Então vamos Ai, 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 que mina perversa Vou botar tudo na checa Ai, 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 que mina perversa Vou botar tudo na checa Ela tirou pra na checa Pra botar na boca Ela tirou pra na boca Pra botar na checa Ela tirou pra na checa Pra botar na boca Ai, que mina se pega Ela tirou pra na checa Pra botar na boca Ela tirou pra na boca Pra botar na checa Ela tirou pra na... Ai, manda lá, manda lá Vem assim, ó A rocha, dona Tereza, faz nosso sexo, né? Eita, tá valendo? Bota no paletão aí, meu filho Você é doado com a cacete Tá valendo? Mais nosso sexo, né? A rocha, dona Tereza Eita, toma no pangacete Bota no paletão aí, meu filho Tá bom, vem, ó No iPhone, no suporte, ela avistou Visou no cabelinho do menor Passou cinco minutos, ele arrastou Mexeu com os pitbull é um papo só Eita, toma descendo, não tá dentro da salvaude Pode vir na vinheta, acabou, cê tá no bar Não cheio de tensão, tu quer fazer, eu te peguei Se você deixar, eu vou te dar uma vacina Não filma, filma, senta e costa Tu fica de quatro, não bota, bota Paburre, domina, eu vou te fazer, paburre Caiu no meu papim Aí o bagulho foi Nós bota, bota tudo nela Bota, bota tudo nela Caiu no meu papim Aí o bagulho foi Nós bota, bota tudo nela Bota, solta, bota tudo nela Vai, vai Aí, canga, bitch, rapaz do sol É o outro, tá parra, entendeu? Isso é a tomar do canga, cê Alô, dona Tere No iPhone, no suporte, ela avistou Visou no cabelinho do menor Passou cinco minutos, ele arrastou Mexer com esse tipo, é um papo só E tomou descendo, não tá dentro, só a volta Pode vir na vinheta, acabou, cê tá no bar Não é cheio de tensão, tu quer fazer, eu te dar uma vacina Se você deixar, eu vou te dar uma vacina Não filma, filma, senta e costa Tu fica de quatro, não bota, bota Paburre, domina, eu vou te fazer, paburre Caiu no meu papim Aí o bagulho foi Nós bota, bota tudo nela Bota, bota, bota tudo nela Caiu no meu papim Aí o bagulho foi Nós bota, bota tudo nela Bota, bota, bota tudo nela Vai, vai Aí, joga bitch na pãe do sol É outra parrada, entendeu? Tá valendo? Que é isso, Lepio? Mais um sucesso Joga bitch! E se aturmar do cagaceiro mocho Alô, dona Tereza Bota, 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 bota O repertório no chucanga Atualizei, bebê Mais um sucesso Puta que pariu, menina Tu me deixa galudão Talvez, por favor, que vou Por favor, preste atenção Bota, 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 bota O canga pega bolado e te deixa molhadinha O canga pega bolado e te deixa molhadinha Isso é a turma do cangaceiro moço Aí, canga beat na produção, é outra barrada, entendeu? Puta que pariu, menina, tu me deixa galudão Talvez, por vô que vô, por favor preste atenção O canga pega bolado e te deixa molhadinha O canga pega bolado e te deixa molhadinha No contexto da putaria o canguinha vai mandar No contexto da putaria o canguinha vai mandar Hoje a mira tá seteira Não adianta se esquivar Eu vou atirar Essa é minha vibe E penino reais porque Meu filho tá sniper E penino reais novinha Meu filho tá sniper E penino reais porque E por mim Eu tenho e penino Que hoje a mira tá seteira Vai ser ratatatatá Empina a bunda Empina a bunda Empina a bunda Empina a bunda Que eu vou atirar E pina a bunda, e pina a bunda, e pina a bunda que eu vou atirar Hoje a pirata se inteira, tadinha pra se esquivar Na frente do paredão, ó minha, e pina a bunda que eu vou atirar E pina a bunda, e pina a bunda, e pina a bunda que eu vou mazetar E pina a bunda, e pina a bunda, e pina a bunda que eu vou atirar Ô, tá valendo? Mais um, Ciente, hein? Vem, 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 vem Você é turma do Cagaciente No contexto da putaria, o Canguinha vai mandar No contexto da putaria, o Canguinha vai mandar Hoje a mirata se inteira, não adianta se esquivar Eu vou atirar E pina no reais porque, meu piro tá esnaipe E pina no reais, novinha, meu piro tá esnaipe Que hoje a mira tá senteira, vai ser ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat E pinta-budda E pinta-budda que eu vou atirar Alicia Joni Eu��falei Então vamos Terminei com a minha vida E ela ta feira Ruo pra putaria Eu quero é carrozado, sou cachorro só Ninguém pode me prender, vou pra putaria Pra esquecer você Tchau, voltei sem lixo e perigoso Já tem uns dias que eu ando putido É ameaçar, é só que eu vou lá depois Eu tô fudendo de segura do meu Eu tô fudendo de segura do meu Tchau, voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando putido É ameaçar, é só que eu vou lá depois Eu tô fudendo de segura do meu Eu tô fudendo de segura do meu Eu tô fudendo de segura do meu Mais um sucesso, hein? Alô, dona Tereza, vó! E se atumado, encangacendo Repetam atualizado, moço E é pra bater no palidão Então vamos Terminei com a minha vida E ela tava errado Vou pra putaria Eu quero é carrozado Sou cachorro só Ninguém pode me prender Vou pra putaria Pra esquecer você Tchau, voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando putido É ameaçar, é só que eu vou lá depois Eu tô fudendo de segura do meu Eu tô fudendo de segura do meu Tchau, voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando putido É ameaçar, é só que eu vou lá depois Eu tô fudendo de segura do meu 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 Tá baleando? Mais um suciente, hein? Um doce! Lívia, turma, que já tá sendo, vó, bói! Pode avisar de passar de volta, viu? Repertor atualizado, entendeu? Mais um suciente, hein? Agora, dona, beleza! Deixa comigo, hein? Passei de nave e ela me viu Na rua da água, portando um fuzil Me cama no tempo, que tô distante Me satisfaz, na conta do cante Tipo Hollywood Contra a vida bem por cima e na xeré canta Toma, 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 toma Se coitou a vida bem por cima e na xeré canta Toma, 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 toma Se coitou a vida bem por cima e na xeré canta Toma, 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 toma Toma, toma, toma Se controlar a vida vem por cima e na xereca toma, 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 toma. Se controlar a vida vem por cima e na xereca toma, toma. Everybody's looking for something, something I want to lose you. Something I want to keep on you, something I want to lose you. Something I want to lose you, something I want to lose you. Passei de nave e ela me viu, na rua da água, porta no fuzil. Me cama no beco, muito distante, me satisfaz na onda do cante. Tipo Hollywood, se controlar a vida vem por cima e na xereca toma, 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 toma. Se controlar a vida vem por cima e na xereca toma, 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 toma. Se controlar a vida vem por cima e na xereca vai. Se controlar a vida vem por cima e na xereca toma, 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 toma. Se controlar a vida vem por cima e na xereca toma, toma, toma. O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Vem daqui! O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo por natureza Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo de tanta riqueza Menino deva vai deitar vovó, menino deva vai deitar vovó Vai deita, vai deitar, vai deitar Oh, I cannot explain Every time it's the same Oh, I feel that it's real Take my heart I've been lonely too long Oh, I can't be so strong Take a chance for a man to take my heart Sherry, Sherry, lady Like there's no tomorrow Take my heart, don't lose it Listen to your heart Sherry, Sherry, lady To know you is to love you If you call me baby Know you're well, so Sherry, Sherry, lady Like there's no tomorrow Take my heart, don't lose it Listen to your heart Sherry, Sherry, lady To know you is to love you If you call me baby Know you're well, so Sherry, Sherry, lady Sherry, Sherry, lady Sherry, Sherry, lady Sherry, Sherry, lady I cannot explain Every time it's the same Oh, I feel that it's real Take my heart I've been lonely too long Oh, I can't be so strong Take a chance for a man to take my heart Sherry, Sherry, lady Like there's no tomorrow Take my heart, don't lose it Listen to your heart Sherry, Sherry, lady To know you is to love you If you call me baby Know you're well, so Sherry, Sherry, lady Like there's no tomorrow Take my heart, don't lose it Listen to your heart Sherry, Sherry, lady To know you is to love you If you call me baby Know you're well, so Sherry, Sherry, lady Sherry, Sherry, lady Sherry, Sherry, lady Sherry, Sherry, lady Rapaz, isso não é um prefeito, não Isso é um pai O cara mandou um evento raro Só pros seus eleitores Eu amo essa investe Obrigado, meu prefeito Por me fazer presenciar isso Já ganhou, já ganhou Já ganhou, já ganhou Já ganhou, já ganhou Já ganhou, já ganhou Lindo, fezão Bonito e gostosão Lindo, fezão Bonito e gostosão Lindo, fezão Bonito e gostosão Rapaz Isso não é um prefeito, não Isso é um pai O cara mandou um evento raro Só pros seus eleitores Eu amo essa investe Já ganhou 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 Lindo, fezão Bonito e gostosão Lindo, fezão Bonito e gostosão Lindo, fezão Bonito e gostosão Obrigado, meu prefeito Por me fazer presenciar isso Já ganhou 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 Lindo, fezão Bonito e gostosão Lindo, fezão Bonito e gostosão Tchau, tchau 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 Tchau